De fato, o impeachment é previsto na Constituição Federal, mas a Constituição Federal diz que só é possível uma presidenta, um governante máximo de um país perder o seu mandato se atentar contra a Constituição. Só é possível perder o seu mandato se cometer grave crime de responsabilidade, onde esteja caracterizado o dolo. E aí eu lamento muito de ter que repetir que o relatório, infelizmente, apresentado por um relator que é do mesmo partido da denúncia, é um relatório fraudulento. O que disse a perícia? Que, aliás, só foi constituída no âmbito do Senado Federal por uma decisão do Supremo. Eu nunca vi. Eu nunca vi no âmbito de um processo os acusadores fugirem da produção de prova. Mas é isso que está acontecendo aqui nesse momento. Por que é que estão abrindo mão dos seus pronunciamentos? Porque não tem o que dizer. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi.